Sou o William Lidl, fui um jogador do Liverpool e sou o quarto maior artilheiro do clube. Assinei com os Reds ainda adolescente e marquei 228 gols em 534 partidas. Fui o maior artilheiro do Liverpool na Liga em oito das nove temporadas e ultrapassei o recorde do clube de Elisha Scott para o maior número de jogos na Liga em 1957. Com o Liverpool, ganhei um campeonato da Liga em 1947.